Em 90 dias, os serviços de saúde públicos e privados vão ter que notificar as autoridades competentes todos os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff nesta semana, já foi publicada no Diário Oficial da União. A Associação de Idosos de Itaguatinga, a aproximadamente 19 quilômetros do centro de Brasília, reúne mulheres de 60 a 90 anos de idade. Aqui elas conversam, costuram e bordam. Dona Terezinha é uma delas. Minha filha me dá toda a liberdade, isso aqui foi uma benção ter encontrado para trabalhar, viver nessa turma todinha. Eu trabalho com as crianças do Cross também, que são crianças de rua, a gente ensina. Então, eu tenho criança aqui de 11 anos, hoje ela não está, que ela pinta. Então, eu me sinto hoje realizada aqui com esse trabalho. Mas nem todos os idosos têm uma vida como a dela. Dona Terezinha conta que uma amiga sofreu maus tratos da família. Eu tenho uma amiga que mora no Recanto da Neme e ela sofreu muito, até que tiraram ela, a família tirou ela de lá. Com uma maior expectativa de vida, está aumentando o número de idosos no Brasil. Hoje, são cerca de 20 milhões. E em 2050, serão 64 milhões. E o número de idosos vai ser maior do que o de crianças de 0 a 14 anos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 3.337 idosos sofreram algum tipo de violência física ou mental em 2010. Campo Grande teve o maior número de casos, 286. Logo em seguida, vem Caxias do Sul, com 137 notificações. E Goiânia, com 112 casos. O Disque 100 recebeu, no primeiro semestre desse ano, 3.049 denúncias. O Rio de Janeiro teve 429 casos. São Paulo, 395. E a Bahia registrou 310 casos. O idoso, muitas vezes, não quer fazer a denúncia contra o próprio familiar. Ele não quer fazer a denúncia contra aquela pessoa que cuida dele. Onde ele vive, ou vive junto, ou a própria pessoa que é quem pratica a violência contra essa pessoa idosa, reside com o idoso. Então, o próprio idoso tem medo. Muitas vezes, quer proteger. O Estatuto do Idoso, criado em 2003, tem um artigo que determina que todo profissional de saúde deve comunicar às autoridades sobre os casos de violência contra os idosos. Mas, agora, uma alteração em um dos artigos especifica que também as instituições privadas de saúde devem fazer essa comunicação. Qualquer profissional que atenda no seu consultório particular também faça essa notificação. Ele precisa também receber essa orientação. Por quê? Se ele recebe no seu consultório um paciente idoso cuja evolução da doença, melhora na doença, no procedimento, não está acontecendo. Ele vê esse idoso maltratado, mal cuidado, desnutrido, não está fazendo uso correto das suas medicações. Que ele investigue, que ele faça esse acompanhamento exatamente para ver se houver realmente confirmação de maus tratos por conta dos familiares, que ele também preencha essa notificação e encaminhe para a Secretaria Municipal de Saúde mais próxima. Com isso, o Ministério da Saúde quer maior controle sobre os dados de violência contra idosos. A meta é garantir que todos tenham uma velhice feliz, como a de dona Aerolina, de 90 anos. Se você ficar na indicação em televisão sem fazer nada, não é feliz. Eu não, eu saio, passeio, costuro, brinco, converso e faço tudo. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou hoje uma determinação que pode resultar em multa para as operadoras de saúde que se negarem ou dificultarem a aceitação de idosos, portadores de necessidades especiais ou de doenças crônicas nos planos de saúde. Caso seja confirmada negativa, o plano de saúde pode receber uma multa de R$ 50 mil aplicada pela ANS. Pacientes que se sentirem prejudicados pelos planos podem fazer as denúncias por telefone pelo DISC-ANS ou pelo site da agência.